A opção nações é a concessionária Ford. Se você compra o seu Ford, zero quilômetro aqui, fácil, fácil, João? Facinho, facinho. Facinho, facinho, facinho. Tranquilo e cão. Ó, pode escolher. Começando com o K e vai até a F250 que você tem no estoque. Sem dúvida. Certo? Agora, Escort, você tá procurando, ó, carro pra família, né? Esse aqui, vamos sair daqui, João, vamos mostrar pro pessoal de casa. Esse aqui, qual o código? Esse daí é o E510. Já 16 válvulas. Já 16 válvulas. Cinco portas, certo? Cinco portas. Metálico. Quanto? Apenas 20.490. 20.490. Comprando nesse fim de semana, o que que vai, João? Protetor de cárter e um jogo de tapete. Só pro Escort ou pra todos os carros? Toda linha. Toda linha. Deu a balançada, toda linha. Agora, o Fiesta, João, esse aqui? Olha, esse daí é um Fiesta completinho, né? Tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, térmico, limpador. Certo. Metálico também, por apenas 14.990. Esse é o A176, o código? 175. 175? Isso. Quanto de novo o preço? 14.990. Tá aí, tá? É muito barato, né? Nesse fim de semana, você leva. Repete. Chorro de tapete. E protetor de cárter. Olha, você tá vendo aqui, ó. Linha Escort e também Wagon. E a Courier. Vou mostrar a Courier. 16 válvulas, essa? Nossa, esse daí é um canhãozinho. Tá. SI 16 válvulas. Vem o que esse carro? Olha, vem com vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, direção hidráulica. Só não tem roda de liga leve. Só não tem roda? Exatamente. Quanto é que sai? 16.990. 16.990 a Courier. Tem outras cores ou só essa, João? Olha, tem de 16 válvulas só essa. Só a vermelha? Só a vermelha. Então já fala na frente pra te avisar, tá? Agora, aqui, ó. Vou mostrar novidade na opção Nações da Ranja. Essa Ranja. Cabine o quê? Estendida. Cabine estendida, né? Novidade? Abri. Aí você disse assim, bom, novidade nenhuma. Ranja eu já conheço, já passei na opção Nações, já vi. A novidade é essa aqui, ó. Essa porta agora também abre. Certo? Bacana, né? 90 graus, inclusive, né, João? Sem dúvida. Então, muito mais espaço, muito mais espaço pra você e pra sua família. Olha, família com duas crianças, tranquilo. Agora, pra entrar e sair, muito mais fácil. Deixa eu mostrar só. Esse banco, ele abaixa? Ele abaixa. Sobe também? Sobe também. Olha aí. Super fácil, tá vendo? Legal, né? Muito mais espaço. Tem porta-treco aqui. E fechou assim, fechou assim, tá fechadinho. Tem aqui, pronta a entrega, vem conversar com eles. É um modelo quatro cilindros, né? Com a direção, freios ABS, coluna de direção regulável. Agora, se o seu prazer de andar de picape tem que ser um pouquinho maior, não tem problema. Porque, ó, dá uma olhadinha aqui. Essa é a F250. Tem pronta a entrega também. Tem pronta a entrega e detalhe, isso aí já é um motor novo, né? O MWM Sprinter. Seis cilindros. Seis cilindros? Motor novo? Motor novo, 180 cavalos de potência. Vou abaixo. Venha conhecer, ó. De segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado e domingo, das 9h até às 18h. Avenida Centro-Africana, 740 Santomaro. É ao lado da ponte... João Dias. Telefone, João. É o 56417700. E agora a gente continua com a Option Motors, com a Option Jarombi.